Vou falar sobre alguns conceitos importantes de algoritmos e em relação desses conceitos aos algoritmos computacionais. Alguns tópicos serão, inicialmente falando desses conceitos, a área de análise de algoritmos, que verifica a eficiência, como a gente escrever e implementar algoritmos de forma eficiente em termos de economia de tempo e de memória, por exemplo. Algumas classes de complexidade, a partir daí as notações assintóticas mais importantes e algumas classificações de algoritmos, que podem ser implementação, paradigma e campo de estudo. Um algoritmo é um processo sistemático para se resolver um problema. Ele define um conjunto de instruções que descrevem, logicamente, os diversos passos que devem ser seguidos para cumprir uma determinada tarefa. Ele recebe um ou mais valores de entrada, faz a manipulação, processamento desses valores e produz um ou mais valores com saída. Um algoritmo é dito correto se ele possuir três qualidades. A primeira dela, cada passo deve ser uma instrução que possa ser realizada. Não adianta ser uma instrução impossível de se realizar, isso não é algoritmo. A ordem dos passos deve ser precisamente determinada. E o algoritmo deve ter fim. Ah, eu quero contar todos os valores inteiros superiores a N. Isso não é um algoritmo que nunca vai ter fim. Ou então, eu quero contar todos os valores maiores que 100 e menores que 1.000. Quais desses valores, entre 100 e 1.000, são valores primos, por exemplo. Então, isso aí é um algoritmo porque ele tem o fim. Tem o intervalo inicial e tem o intervalo final, até onde ele vai acabar. Os algoritmos computacionais, os algoritmos que vão ser implementados em computadores, eles representam as soluções do nosso mundo, ou seja, um mundo ilimitado, né? Através de recursos do mundo computacional, dos computadores, que tem limitação de rádio e de software. Existem uma série de problemas que podem ser resolvidos com o algoritmo. Desde trocar um pneu, várias instruções para você trocar um pneu, ou para você fazer um bolo que tem os ingredientes como entrada, tem todo o processamento que você vai fazer com aqueles ingredientes e tem como saída o bolo, né? Alguns exemplos são o projeto Genoma Humano, que é um projeto que busca identificar todos os genes do DNA humano, para calcular a média de vários valores, qualquer tipo de média, ordenar uma sequência de números. Existe já uma série de algoritmos de ordenação de números, de caracteres. Por exemplo, na internet, gerenciar e manipular grande quantidade de informações, localizar boas rotas, acessar grande quantidade de informação, encontrar páginas de forma rápida. No comércio eletrônico, permitir mercadorias e serviços, sejam negociados eletronicamente, utilização da criptografia, etc. Nas indústrias do comércio, por exemplo, colocar recursos de maneira eficiente e mapas rodoviários, como encontrar a rota mais curta. Então, tem uma série de algoritmos no nosso cotidiano, diversas situações no nosso cotidiano que podem ser resolvidas através de algoritmos, ou seja, uma sequência de passos para se atingir um determinado objetivo no cumprimento de determinada tarefa. Eis um exemplo de algoritmo denominado Torre de Hanoi, que envolve lógica e raciocínio matemático, onde o objetivo é deslocar os discos de uma haste para outra haste, mantendo sempre o disco maior na parte inferior. Sempre você tem um disco maior e um disco menor sempre em cima. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que mover três, temos três hastes e três discos, temos que mover os três discos da haste A para a haste C, e no final ter a mesma configuração, ou seja, azul, verde e vermelho, sempre o maior abaixo do menor. Para essa configuração aqui, a gente tem N igual a três, então o número mínimo de movimentos vai ser dois elevado a três, menos um, ou seja, oito menos um, sete, onde N é o número de discos. Então, aqui tem todos os passos da movimentação de cada disco para se atingir esse objetivo. Todo algoritmo deve ser rigorosamente definido em qualquer processo computacional, ou seja, todos os passos devem ser bem rigorosamente descritos. Deve-se especificar o seu comportamento em todas as circunstâncias. Existem três tipos de algoritmos mais usados, que são a descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. A descrição narrativa consiste em analisar o enunciado do problema e escrever usando uma linguagem natural, por exemplo, a nossa língua portuguesa. Escrever os passos a serem seguidos para a resolução desse algoritmo. Fluxograma, que utiliza símbolos gráficos pré-definidos, dependendo do objetivo. Pseudocódigo, também chamada de pseudolinguagem, que utiliza as regras, porque não é uma linguagem de computação, é uma falsa linguagem, que utiliza regras pré-definidas que facilitam a passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação. Então, vamos ver um exemplo de cada um desses. Exemplos de um algoritmo para mostrar o resultado da soma de dois números. Bom, se eu quero mostrar o resultado da soma de dois números, eu tenho com o parâmetro de entrada dois números, eu tenho o processamento, e meu parâmetro de saída vai ser a minha variável soma, que vai mostrar o resultado da soma desses dois números. Então, vou fazer esse algoritmo em três formas diferentes. A primeira é a descrição narrativa, onde eu coloco os passos, por exemplo, passo 1, receber os dois números, que são os valores de entrada, que serão somados, passo 2, somar esses números, passo 3, mostrar o resultado, que é o valor de saída obtido da soma. Se eu fizer isso em fluxograma, eu tenho o seguinte cenário. Então, cada instrução, eu vou ter uma figura diferente. Então, para marcar o início e fim, eu tenho esse formato. Num 1 e num 2, são minhas dois valores, valores numéricos de entrada, representado dessa forma. Logo depois, eu pego esse num 1 e num 2, faço a soma e o resultado dessa soma, eu atribuo à minha variável soma. Logo depois, naquele formato de impressão, minha variável soma será exibida na tela. E fim. Então, o fluxograma mostra o início, as variáveis de entrada, que são num 1 e num 2, o processamento, que é a minha variável soma, recebendo a soma de num 1 e num 2, e tem minha saída, que é a soma efetuada. E indicação do fim. Em pseudo-código, é um exemplo de pseudo-código, onde a gente tem todo o algoritmo delimitado pelas palavras algoritmo e fim em algoritmo. Então, declaração das variáveis do tipo declare num 1 e num 2, soma do tipo numérico. Para exibir na tela uma mensagem, digite dois números. O leia significa que a entrada de dados, que são o primeiro valor, será atribuída a variável num 1, e o segundo valor será a variável num 2. A soma recebe num 1 mais num 2, né? Num 1 mais num 2 é somado, o resultado é atribuído à soma. E a instrução escreva, para mostrar na tela, soma é igual, a mensagem soma é igual, associado à minha variável soma. Um programa de computador é um algoritmo que informa ao computador os passos específicos que devem ser implementados e a ordem de execução. A qualidade de um programa de computador, ela depende da eficiência de seu algoritmo para resolver o problema ao qual ele propõe a solução, que a gente vai estar falando nos próximos slides sobre análise de algoritmos que trata da eficiência. Porque a gente pode ter vários algoritmos resolvendo o mesmo problema, mas cada um com uma eficiência diferente. Um pode levar mais tempo, outro pode consumir mais memória, e dependendo do tamanho de dados que a gente vai processar, essa eficiência é muito importante. Então, essa qualidade, ela depende de um programa de computador. Do ponto de vista do usuário de um programa, então, quem está acessando esse programa, a qualidade pode ser medida em termos, por exemplo, de interface, se a interface é amigável, se o programa é robusto, se há compatibilidade em termos de desempenho, consumo de recursos, entre outros. E essa qualidade depende do ponto de vista do programador, a pessoa que está programando aquele algoritmo. Essa qualidade de um programa, ela pode estar relacionada a critérios como portabilidade, clareza e reuso. Então, depende do ponto de vista, a qualidade de um programa de computador. Vou falar agora sobre a análise de algoritmos, que é a área da ciência da computação que busca desenvolver algoritmos mais eficientes. Para uma grande quantidade de dados, um determinado algoritmo pode ser mais adequado que outro para resolver o mesmo problema. Se de repente a gente tem uma quantidade pequena de dados, é relevante se um algoritmo é mais eficiente que o outro, porque a diferença no tempo de execução ou na quantidade de memória que usa não vai fazer tanta diferença, mas é relevante, sim, para grandes quantidades de dados. Então, é bom estudar, é importante estudar como desenvolver algoritmos mais eficientes. Então, essa análise, ela estuda as técnicas de projetos de algoritmos e os algoritmos de forma abstrata, ou seja, sem qualquer tipo de implementação em qualquer linguagem. Ela é responsável por investigar quais são os recursos necessários, chamados também de custos, para se executar um algoritmo. Recursos esses podem ser os mais importantes, o tempo de execução, que está relacionado ao número de passos, que é a complexidade temporal, e o espaço para armazenar os dados, que é a memória relacionada à complexidade espacial. Os critérios para se avaliar um algoritmo são simplicidade, correção e eficiência. Primeiro critério da simplicidade. Então, o algoritmo é simples se ele puder ser facilmente entendido, implementado e mantido. Não é interessante se fazer um algoritmo complexo. Quanto mais simples, melhor. E não existem técnicas formais para isto. É muito na base da experiência mesmo, também. A correção. O critério de correção. Um algoritmo está correto se, para toda entrada específica, é produzida uma saída correta. Esse critério analisa se o algoritmo é capaz de resolver o problema sem introdução de erros. De acordo com o Dijkstra, os testes servem apenas para provar que um algoritmo tem erros, nunca para provar que está correto. O critério da eficiência. Atesta-se a solução proposta pelo algoritmo, utiliza os recursos computacionais de forma adequada e econômica. Recursos, por exemplo, de memória e tempo de processamento. Podemos medir a eficiência dos algoritmos através de métodos experimentais, empíricos ou métodos analíticos. O método experimental é uma análise baseada na experimentação, como o próprio nome diz, e na observação da execução do programa que implementa o algoritmo. Ele realiza várias implementações completas, um grande número de vezes, para poder testar, analisa estatisticamente os resultados, e é uma técnica utilizada em último caso. Porque leva muito tempo e envolve os recursos que a gente está usando, a linguagem, o processamento, a análise de várias rádios e software. Já o método analítico não está baseado em nenhuma implementação, e simplesmente em modelos matemáticos daquele algoritmo. E a comparação da eficiência dos algoritmos se dá através da comparação desses modelos. Ele é responsável por estudar as propriedades dos algoritmos. É um método matemático. Falando da análise empírica, as desvantagens e vantagens. As desvantagens é que ela enfrenta muitos desafios, ela depende da natureza dos dados de entrada e de diversos outros fatores que podem influenciar o experimento. Quando se compara o algoritmo de forma empírica, é preciso levar em conta alguns fatores, como por exemplo, o ambiente de execução que está sendo utilizado, considerando as máquinas, os compiladores e os sistemas usados durante os experimentos. Com isso, ela pode levar a comparações equivocadas. Ou seja, uma implementação pode ter sido realizada com mais cuidado, ou seja, mais otimizada, que a outra. Algumas vantagens, caso a gente queira comparar computadores, linguais, avaliar o desempenho em uma determinada configuração, por exemplo. Já a análise matemática, que estamos mais interessados aqui, ela não exige a criação e execução de um programa, ao contrário da análise experimental empírica. Ela é baseada em critérios mais gerais para se medir a qualidade do algoritmo e utiliza unidades lógicas, já que ela independe da implementação, ela não utiliza unidades de tempo real. Essas unidades lógicas expressam o tamanho de um arquivo ou a matriz e a quantidade de tempo para processar os dados. A gente vai ver um termo muito aqui, que é a complexidade assintótica. Ela é usada para expressar a eficiência de um algoritmo matematicamente, ou seja, ela vai estimar a taxa de crescimento de uma função. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai desprezar os termos de uma função, termos que crescem lentamente, por exemplo, termos constantes de uma função, e vai manter apenas os termos que crescem mais rapidamente. algo como n², n³, etc. Temos um exemplo dessa função para analisar a sua taxa de crescimento. O que a gente vê? Cada termo tem um determinado peso na função. Se eu tenho um valor pequeno de n, começando, por exemplo, a n igual a 1, onde eu tenho o f de 1 igual a 1,101. Então, qual é o meu percentual de importância de cada termo? Então, o primeiro termo n² é 0,1%, o segundo, 9,1%, o terceiro, como log de 1 a 0, 0%, e o quarto, que é a minha constante mil, valendo 90,83%. Só que a complexidade assintótica verifica o comportamento da função para valores n muito grandes, suficientemente grandes. Então, à medida que eu estou aumentando o valor de n, a gente percebe o quê? Que o primeiro termo vai aumentando a sua participação até chegar até quase 100% para n igual a 100 mil. O segundo, o terceiro e o quarto termos, eles vão diminuir, reduzindo a importância na função. Então, eu posso muito bem, para n, tendendo ao infinito, valores muito grandes de n, suficientemente grandes, reduzir essa função para n², que é o termo mais relevante da função para esses valores muito grandes de n. O custo de um algoritmo para analisar a sua eficiência, ele geralmente é definido matematicamente em função de um parâmetro primário n, que é o principal dado de entrada. Então, dependendo do tamanho de n, o comportamento da função vai necessitar de mais recursos de memória ou de tempo de execução, etc. Então, o tamanho desse parâmetro é que corresponde ao número de elementos. Se o parâmetro for um vetor de inteiros, n corresponde ao número de elementos desse vetor, afeta diretamente o custo de execução do algoritmo. Então, por exemplo, se a gente tem um algoritmo para fazer a ordenação de vários números, obviamente, quanto maior for esse n, mais lento esse algoritmo tende a ser. A análise matemática expressa a necessidade de recursos de um programa em termos desse parâmetro primário. Então, a análise é feita em cima desse n. A notação assintótica, ela descreve o comportamento do algoritmo para n muito grande, medindo assim a eficiência dos algoritmos no limite. Então, tem uma série de notações para se analisar matematicamente as funções. Então, a gente verá três delas, que é o O grande, o ômega grande e o teta. A primeira delas é a notação O grande ou big O, que é a mais utilizada para analisar a complexidade de um algoritmo dito no pior caso. É aquele algoritmo que levará mais tempo para ser executado, ou então que consumirá mais de memória. Então, verificação no pior caso. Ela refere-se aos limites assintóticos superiores das funções. Então, dadas as duas funções F e G, a função F e N é O grande de G de N, se existem números positivos C e N, duas constantes, tais que F de N não seja superior a essa constante, vezes G de N para todo N maior é igual a N, para N suficientemente grande. Então, a gente vai ter um determinado N, que é a partir, combinações de C e N. Então, a partir desse N, a função F de N vai ser sempre inferior a esse C G de N. Então, a gente diz que o G de N é um limite superior no valor dessa função F de N, ou que a função F cresce no máximo tão rápido quanto o G. Então, por exemplo aqui, F de N é igual a 2N ao quadrado mais 3 de N mais 1. A gente pode dizer que ela é O de N2, onde G de N é igual a N ao quadrado. ou seja, 2N2 mais 3N mais 1 é menor ou igual a uma constante C vezes N ao quadrado. O custo do algoritmo é sintoticamente menor ou igual a N ao quadrado, no máximo tão ruim quanto o N2. Então, dada aquela função F de N, a gente descobre vários pares de C e N. Então, por exemplo, fazendo 2N ao quadrado mais 3N mais 1 menor ou igual a C de N ao quadrado, onde encontraremos várias duplas de C e N. Então, todos esses pares de constantes estão relacionados com a mesma função N ao quadrado, G de N é igual a N ao quadrado, e a mesma função F de N. Esse gráfico mostra a comparação das funções para diferentes valores de N baseado naqueles pares C e N. Então, para um determinado G fixado, um número infinito de pares de C e N pode ser identificado. A função G está desenhada com diferentes coeficientes de C. Coeficiente C. N vai ser sempre um ponto de interseção entre as funções C, G de N e F. Então, a partir daquele N, a minha função F vai ser sempre inferior ao C de G de N. A gente escolheu o N ao quadrado, mas a gente pode muito bem escolher algumas outras funções superiores. Por exemplo, N3, N elevado a 4, N elevado a K, para qualquer K maior ou igual a 2. Mas, geralmente, a gente escolhe a menor função para poder representar. Agora, vamos analisar alguns exemplos desta notação. Eu quero saber, no primeiro exemplo, se 2N mais 10 é O de N. Então, o que a gente faz? Aplicando aquela formulazinha, fazer a desigualdade, 2N mais 10 menor ou igual a 1C de N, onde o meu G de N é o N. Então, tomamos C de N menos 2N maior ou igual a 10, onde teremos, no final, N maior ou igual a 10, dividido por C menos 2. Então, a gente tem que ter um valor de C positivo e um valor de N positivo também. Então, a gente tem várias possibilidades. Uma delas é, tomando C igual a 3 na desigualdade, a gente terá N maior ou igual a 10. E se a gente tomar C igual a 7, a gente terá N igual a 2. Então, esses gráficos que eu fiz no MATLAB representam esse comportamento das funções, onde o eixo horizontal são diversos valores de N minúsculo e o eixo vertical são essas duas funções. Então, no primeiro caso, para C igual a 3 e N igual a 10, a gente tem aquela representação das duas funções. E no segundo caso, a gente tem um outro comportamento ali, considerando o valor de N. Então, se a gente tomar um C, o segundo exemplo, C igual a 7, a gente terá um N menor comparado ao primeiro, N igual a 2. Onde, a partir dali, a minha função 2N mais 10 é sempre inferior ao 7N. Então, ela será verdadeira, por exemplo, para C igual a 7 e N igual a 2. E, nesse caso abaixo, N² é O de N, então, colocando a desigualdade, N² menor ou igual a C de N, onde teremos, implicando em N menor ou igual a C. É aqui que a gente observa que para satisfazer essa desigualdade, a gente tem que encontrar uma constante C que é maior ou igual a N para todo o valor de N. Então, isso é impossível, porque C é uma constante. Então, nesse caso, é falso. Ou seja, N² não é O de N. Temos aqui outros três exemplos, considerando sempre o C maior que zero e N maior ou igual a 1. O exemplo 6N menos 4 é O de N, tomamos 6N menos 4 menor ou igual a C de N. Lembrando que meu G de N aqui é o N para todo o N superior ou igual a N. Isso será verdadeiro, por exemplo, tomando C igual a 2 e N é igual a 1. A gente pode traçar o gráfico da forma que eu fiz no slide anterior e verificar esse comportamento da função 6N menos 4 com a função 2N. A outra função, 6N3 mais 4N² mais 1 é O de N3. Então, tomamos essa desigualdade da função menor ou igual a C de N3, que nesse caso, meu G de N é o N elevado a 3, sempre para todo N maior ou igual a N. O que a gente observa daqui é que a gente, tomando essa desigualdade, colocando essa função menor ou igual a 6 mais 4 mais 1 de N3, que podemos tomar o C como 11 e N é igual a 1. Então, a gente tem a nossa função 6N3 mais 4N2 mais 1 na desigualdade com 11N elevado a 3. Verdadeiro também. A outra função, 2 log de N mais 6 é O de log de N. Na mesma circunstância, fazendo a desigualdade da função com C log de N, onde o nosso G de N agora é O log de N para todo N maior ou igual a N. Podemos fazer 2 log N mais 6 menor ou igual a 2 mais 6 log de N. Se N maior que 1, claro, né? Porque O log de 1 é igual a 0, aí não vai satisfazer essa desigualdade. Tomando, por exemplo, C igual a 8 e N igual a 2, teremos, podemos dizer que é verdadeira essa desigualdade. Ou seja, a gente tem a função 2 log de N mais 6 sendo assintoticamente inferior à função 8 log de N para um N maior ou igual a 2. Lembrando que sempre quando a gente fizer o gráfico, então, se vocês fizerem o gráfico dessas funções, fica mais fácil fazer essa visualização. Já a notação grande ômega, ela refere seus limites assintóticos inferiores das funções, complexidade do algoritmo no melhor caso. Então, vamos imaginar que a gente tem que ordenar uma sequência de N números em ordem crescente. E o meu vetor de entrada, que ele tenha todos os valores em ordem decrescente. Então, esse seria o pior caso que tem que fazer a ordenação de todos os valores. E o melhor caso seria você já pegar um vetor de entrada todo ordenado. Então, não precisa nem fazer a ordenação. Provavelmente, não vai nem entrar nos laços de repetição para fazer a ordenação. Então, esse é o melhor caso. Falando dessa notação, então, dadas as duas funções positivas F e G, a gente diz que a função F é a ômega grande de G, se existirem números positivos constantes C e N, tais que o F é sempre superior a um C G de N para todo o valor de N maior ou igual a um determinado N. Como a gente pode ver no grafo, a gente tem a função F de N e a função G de N multiplicada por uma constante que, a partir desse valor N, a minha função F de N é sempre superior à minha função G de N multiplicada por essa constante. Ou seja, C G de N é um limite inferior no valor da função em N e F cresce pelo menos a taxa de G. Podemos falar assim também. F de N é ômega grande de G de N, se somente C G de N é O de F de N, como a gente já viu no grande ômega. Então, dada uma função, aquela mesma função, 2N ao quadrado mais 3N mais 1, podemos dizer que ela é grande ômega de N ao quadrado, que é o maior termo que a gente tem ali. Ou seja, o custo do algoritmo é assintoticamente maior ou igual a N ao quadrado, ou seja, no mínimo, tão ruim quanto o N ao quadrado, nunca menor. Essa função, então, a gente pode dizer que, dada a notação que a gente viu anteriormente, 2N ao quadrado mais 3N mais 1 é maior ou igual a 1C e 1N ao quadrado. Então, né, temos que saber essa constante. Para qualquer N maior ou igual a zero, dada aquela tabelinha que a gente já viu, o C é menor ou igual a 2, que é um limite para o valor da constante. Se a gente tem mais de uma função, se F é um ômega de G, ou seja, F cresce assintoticamente maior que G a partir de um determinado N. E G é um ômega de H, de uma outra função H, ou seja, um H menor ou igual a G, F é também um grande ômega de H. Assim, essa função F de N também é ômega grande de outras infinitas funções. Não é só de N ao quadrado, é de N ao quadrado para funções que crescem assintoticamente menores que N ao quadrado. Por exemplo, N, N elevado a meio, N elevado a um terço, ou seja, infinitas funções podemos estabelecer. Mas, na prática, os mais usados são os grandes ômegas mais próximos, ou seja, os maiores limites inferiores. Dado um outro exemplo, queremos saber se 5N ao quadrado mais N é grande ômega de N. Sabemos que o C tem que ser maior que zero, o N grande tem que ser maior ou igual a 1, tais que 5N ao quadrado mais N maior ou igual a C de G de N. Nesse caso, o G de N é o N para todo N maior ou igual a N. Dividindo ambos por N ao quadrado, temos que 5 mais 1 sobre N maior ou igual a C de N. Então, essa suposição é verdadeira, por exemplo, considerando C igual a 6 e N igual a 1. Vimos até agora as notações O grande e grande ômega. O que a gente verificou? As desigualdades, o O grande é definido em termos de menor da desigualdade menor ou igual e o grande ômega da desigualdade maior ou igual. Ou seja, esse igual está incluído em ambas as desigualdades, tanto em um quanto no outro. Então, isso sugere um meio de restringir os conjuntos de possíveis limites inferiores e superiores do algoritmo. Então, temos essa notação teta que ela refere-se ao limite assintótico tanto superior quanto inferior de um algoritmo. Dada as duas funções positivas F e G, diz-se que a função F é teta de G de N se existem números positivos constantes C1, C2 e N tais que C1 G de N é menor ou igual a F de N que é menor ou igual a C2 G de N para todo N maior ou igual a N. Ou seja, a gente tem uma função F de N a partir desse N de um determinado N que a partir desse valor de N ela está sempre intermediária entre a função G de N limitada por essas constantes C1 e C2. Como é que a gente lê essa definição então? O F ele tem uma ordem de grandeza G ou F está na ordem de grandeza G ou ambas as funções crescem a mesma taxa pensando sempre no longo prazo. então a gente vê que F de N é teta G de N se F de N é O de G de N e F de N é grande ômega de G de N como a gente já viu. Aquela mesma função que a gente está analisando 2N ao quadrado mais 3N mais 1 ele é teta de N ao quadrado ou seja, o custo do algoritmo ele é assintoticamente o custo N ao quadrado dentro de um fator constante acima C2 e um fator constante abaixo C1 ou seja, o F de N ele é teta de G de N se ele for ao mesmo tempo O grande e grande ômega então dizemos que o F de N e o G de N eles crescem a uma mesma taxa assintótica e que F de N é teta de G de N seis somente se o G de N for teta de F de N de acordo com a definição da notação dois exemplos para saber se as funções são teta de G de N encontrar as constantes C1, C2 e N o exemplo 1 sobre 2 N ao quadrado menos 3N essa função é teta da ordem de grandeza do teta N ao quadrado então colocamos na formulação do teta C1 vezes N2 menor é igual a função menor é igual a 1 C2 N ao quadrado dividindo tudo por N2 temos que meio menos 3 sobre N está no intervalo entre C1 e C2 na desigualdade do lado direito por exemplo ela é válida para N maior ou igual a 9 C2 maior ou igual a 1 sexto e é do lado esquerdo N maior ou igual a 7 C1 maior ou igual a 1 quarto então ela pode ser válida para a constante C2 1 sobre 6 N igual a 9 C1 1 sobre 14 ou seja verdadeiro o outro exemplo 4N3 é teta N2 então 4N3 tem que ser maior ou igual a uma constante vezes N ao quadrado menor ou igual a outra constante N ao quadrado dividindo por N2 temos que 4N está entre C1 e C2 a desigualdade do lado direito nos leva a equação N menor é igual a C2 sobre 4 que é inválida então isso é falso porque o valor de N está limitado por uma constante a análise assintótica não é possível porque a entrada tende ao infinito a gente não tem uma constante que seja sempre superior ao valor de N então é falso os algoritmos podem ser classificados em termos de sua complexidade de tempo e de espaço geralmente expressos na notação Big O grande O diz que o algoritmo tem ordem constante O de 1 se o seu tempo de execução for constante ou seja independente do parâmetro primário N desse tamanho dos dados de entrada as instituições são executadas num número fixo de vezes ordem logarítmica também muito desejado que é o de log de N é o exemplo dos problemas recursivos ou seja comum em algoritmos que resolvem o problema transformando em problemas menores ordem linear uma quantidade determinada de operações realizadas sobre cada elemento de entrada por exemplo calcular a média dos elementos de um vetor aqui já começa algumas ordens não desejadas do algoritmo ou seja à medida que o N cresce bastante a gente tem muito consumo de tempo ou de memória por exemplo O N log de N ordem log linear para algoritmos que lidam com parcionamento de dados que resolvem o problema transformando em problemas menores para encontrar a solução desses problemas menores resolver independentemente cada um desse problema e depois unidos as soluções um exemplo de algoritmo de ordenação denominado quick sort então aumentando essa complexidade temos agora de ordem quadrática O de N ao quadrado normalmente quando os dados são processados em pares geralmente a presença de um alinhamento de dois comandos de repetição dois laços for por exemplo aceitável para problemas que não sejam grandes relativamente pequenos mas quando o N dobra o tempo de execução aumenta N vezes se eu tenho N por exemplo igual a 10 meu tempo de execução vai para 100 e se eu tenho meu N igual a 20 meu tempo de execução vai para 400 ou seja aumenta bastante e para piorar agora a ordem cúbica ordem N elevado a 3 que é o tempo de execução cúbico caracterizado por três estruturas de repetições alinhadas quando o N dobra o tempo de execução aumenta 8 vezes então quanto maior o valor de N fica muito complicado a execução desse algoritmo ordem exponencial O de L elevado a N quando se usa uma solução de força bruta sem utilidade prática tem também o fatorial O de N fatorial que fica gigante também a partir do momento que o N cresce muito e fica impraticável a execução de qualquer problema e aqui então encontra a comparação entre elas o menor tempo de execução seria o O de 1 que é menor que O de log de N menor que O de N menor que O de N log de N e vai aumentando o tempo de execução ou consumo de memória desses algoritmos menor que O de N o menor que O de N elevado a N o pior de todos é O de N fatorial esse gráfico mostra a comparação entre essas classes de complexidade as funções de custos tradicionais que tem tamanho do N versus o tempo o O de 1 independente do valor de N vai ser sempre aquele mesmo tempo de execução O de log de N vai aumentando o N o consumo com relação ao tempo aumenta também mas de forma não tão agressiva contra os outros que a gente pode observar então a gente tem o O de N a complexidade linear aumenta o N e aumenta relação linear com o tempo e vamos aumentando O de log de N O de 2 O de N cúbico e O de N elevado a N que uma ligeira alteração no valor de N já o tempo já explode e já vai muito grande então isso aqui vai indicar esse gráfico indica qual o melhor classe de complexidade que a gente pode obter aumentando bastante esse valor de N como vai ficar o tempo o tempo que leva para a execução de cada algoritmo entre essas entre essas classes de algoritmos mostrando seus tempos de execução no computador que executa um milhão de operações por segundo a gente observa que independente do valor de N as quatro primeiras classes apresentadas tem um desempenho muito bom já a quadrática cúbico exponencial por exemplo a processar um milhão de itens de dados com um algoritmo quadrático vai levar mais de 11 dias um cúbico mais de 30 anos o exponencial nem se fala pode levar até séculos ou nunca ser executado ou seja completamente inviável isso mostra a importância de se projetar algoritmos eficientes porque a gente pode ter a melhor máquina do mundo com muita memória altas taxas de processamento uma boa CPU mas é inviável por exemplo se a gente fizer um algoritmo que tenha complexidade exponencial então vamos pensar bem nos nossos algoritmos e nas nossas implementações nos programas ela tem algumas propriedades que nos ajudam a definir a eficiência dos algoritmos para estimar a eficiência dos algoritmos então a gente tem a propriedade de transitividade por exemplo se uma função se um f de n ela é o grande de g de n e g de n é o grande de h de n então f de n é o grande de h de n então a gente pode ter no mesmo algoritmo um trecho que seja por exemplo o de n e outro trecho que seja por exemplo o de n ao quadrado então essa função vai ser sempre o pior caso que é o de n ao quadrado ou então o de o de g de n é o de g de n propriedade da soma você tem uma função que é o de h de n e uma outra função que é o de h de n também então a soma dessas duas funções vai ser o de h de n em geral o de f mais g é o valor máximo do o de f ou do o de g e a multiplicação o de f vezes g o de f vezes o de g multiplicação essa multiplicação é do 3 por exemplo a gente tem uma dois laços dois laços for com n repetições que a gente tem o de n vezes o de n que a gente vai ter um o de n ao quadrado se eu multiplicar por uma constante a função a nk ela é o de nk a gente despreza constante e se f de n igual a c de g de n então f de n é o o de g de n função polinomial ou a função n elevado a k é o de n elevado a k mais j para qualquer k para qualquer j positivo um algoritmo que tem complexidade logarítmica ele é muito eficiente a função log de n base a ela é o de log n base b para qualquer números positivos a e b diferentes de 1 essa correspondência é válida para funções logarítmicas ou seja independente das bases dessas funções elas são o grande uma das outras todas tem a mesma taxa de crescimento aqui uma prova se a gente tiver duas igualdades log n de a igual a x e log n b igual a y aplicando as propriedades dos logarítmicos como a gente pode enxergar a gente vai ver que no final o log de n na base a é a relação de log de n neperiano de a sobre neperiano de b que a gente chamou de c uma constante vezes log de n na base b ou seja log de n na base a e log de n na base b eles são múltiplos uns dos outros não importa a base baseado nisso veio a próxima propriedade de função logarítmica que log de n a base a vai ser log de n para qualquer a diferente de um positivo onde esse log de n é o log de n na base 2 então não importa a base não importa a base logarítmica todas elas têm a mesma taxa de crescimento conforme foi provado na propriedade 6 os exemplos de termos dominantes para valores muito grandes de n e o limite assintótico superior o de n então se tivermos uma expressão por exemplo 2 mais 0 1 n3 mais 0.715 qual é o meu termo dominante meu termo dominante é o n elevado a 3 então 0.1 vezes n elevado a 3 onde a minha complexidade vai ser o de n elevado a 3 onde expressamos a constante se eu tenho n ao quadrado log de n base 2 mais n log n base 2 elevado a 2 o meu maior termo é qual é o primeiro onde tem um n ao quadrado então minha complexidade então verifico é o termo dominante e defino minha minha complexidade de anotação o de n que é o de n ao quadrado log de n meu terceiro exemplo eu tenho um termo n multiplicado por uma constante e um outro termo n ao quadrado multiplicado por uma constante então obviamente meu termo dominante vai ser o segundo termo onde eu tenho minha complexidade dada no pior caso por o de n ao quadrado também no quarto termo que eu tenho n ao quadrado maior termo mais dominante e no quinto exemplo que tem uma sequência de logs na verdade todos esses termos independente de suas bases são dominantes então eu tenho a soma deles como a gente viu na propriedade da soma então minha complexidade é o de n log de n não importa a base meu penúltimo exemplo tem o meu termo dominante 20n elevado a 2.5 que a complexidade é o de n elevado a 2.5 e por fim o meu último exemplo meu termo dominante é o n elevado a 5 vezes 1.5 e dando aí minha notação assintótica o de n elevado a 5 alguns exemplos de como encontrar essa complexidade assintótica já vimos que os limites assintóticos eles são utilizados para estimar a eficiência dos algoritmos o que é muito usado é a quantidade de memória e de tempo em que cada algoritmo necessita para executar a sua tarefa a complexidade de tempo é a mais utilizada ela mede o número de atribuições e comparações realizadas durante a execução de um programa as operações primitivas elas são computações consideradas com tempo de execução constante então por exemplo quais são as operações que tem tempo constante a fazer comparações entre valores atribuições leitura de dados escrita por exemplo ela é a execução constante então notação O de 1 as respostas são em termos de anotação Big O onde se desconsidera as constantes e os menores termos o algoritmo de complexidade constante O de 1 que é para escrever o valor de um elemento de um vetor de entrada ou mensagem de erro em pseudo código temos a declaração das variáveis como numéricas a leitura de três variáveis de custo 1 uma comparação se i maior que n custo 1 escreva uma mensagem se não caso i seja menor ou igual a n escreva o valor desse vetor na posição indicada então cada instrução dessa tem custo 1 o tempo de execução total vai depender dos valores dessas variáveis i, n, vet onde o parâmetro primário é n o tamanho desse vetor o tempo de execução então em função de n vai ser o c1 mais c2 mais o máximo de c3 e c4 nesse caso é 1 e 2 porque ele vai entrar numa condição ou na outra de acordo com a estrutura condicional i que vai ser igual a 4 seja um valor constante então o custo total a gente diz que é o de 1 independente do valor de n vai ser sempre constante o exemplo 2 ele mostra um algoritmo de complexidade linear o de n para calcular o resultado de um somatório de 1 até n de i ao quadrado então tem o algoritmo aqui em pseudocódigo e a relação dele entre os custos como a gente já viu as operações primitivas tem custo de imunidade que é leitura atribuição comparação e o que vai determinar minha anotação minha eficiência do algoritmo está no laço para i de 1 até n faça soma recebe soma mais i vezes i a gente vê nessa instrução de atribuição da variável soma que a gente tem três instruções uma para multiplicar o valor de i outra para somar com a variável soma e a outra para atribuir o resultado a variável soma então são três instruções sendo feitas o que? sendo executadas n vezes a cada valor de i então no c6 a gente tem 3n no c5 a gente tem uma instrução para inicializar essa variável de i n unidades para incrementar a variável i porque a cada repetição vai incrementando e após esse incremento n unidades para atribuir o incremento a variável i e n mais 1 unidades para testar se i é menor ou igual a n dando um custo total de o de n porque meu t de n vai ser a soma dos custos c1 c2 c3 mais o máximo porque a gente vai entrar em uma condição ou outra de c4 ou c5 mais c6 mais o c7 que é da escrita onde teremos no final um tempo de execução de 6 mais 6n vamos ver um exemplo prático desse algoritmo tomando só esse laço a gente viu no slide anterior que o tempo de execução dele é de 6 de n mais 2 só o laço não estou vendo o algoritmo todo porque esse laço pode determinar a minha complexidade assintótica então um exemplo simples aqui para um valor pequeno de n n igual a 3 meu somatório tem que ser igual a que variando de 1 até 3 que vai ser igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado que é igual a 14 tem que ter no final 14 então aqui uma tabelinha mostrando esse pequeno exemplo inicialmente a gente atribui o valor 1 a variável i vai fazendo o teste i é menor ou igual a 3 sim cada vez que i for menor ou igual a 3 eu vou fazer as seguintes instruções vou fazer a instrução de multiplicação do valor de i vou somar esse resultado a variável soma vou fazer a atribuição desse valor da soma desse resultado de soma mais iveresiva a minha variável soma e vou somar i mais 1 e continuando verificando i mais 1 agora vai ser 2 e vou verificar eu vou atribuir o valor 2 a minha variável i e continuo os meus testes até meu i ser igual a 4 ou seja um valor superior a n e meu teste da negativo então tomando o n igual a 3 eu tenho uma inicialização de i como a gente vê na tabela 9 operações aritméticas que são a de multiplicação soma de somas e vezes i mais a soma de mais 1 e 6 operações de atribuição atribuição a minha variável i e atribuição da minha variável soma mais 4 testes n mais 1 teste que vai me dar um total de 20 que confere com meu t de n que é 6 de n mais 2 ou seja 6 vezes 3 18 mais 2 20 então se eu tenho por exemplo 1 n igual a 1000 meu t de n vai ser 6.002 e assim por diante então aqui esse é um exemplo ilustrativo para um valor pequeno de n para ver que a eficiência está estimada de maneira correta então o exemplo 3 é um algoritmo de complexidade quadrática de custo o n ao quadrado é muito visto em repetições aninhadas onde o tempo de execução é o tempo de cada comando dentro da repetição que pode ser atribuições testes incrementos vezes numa de vezes em que é executada então olhando esse laço de dentro para fora a gente tem uma atribuição de x recebendo x mais 2 é uma soma mais uma atribuição o laço interno de j variando de 1 até n a gente vê que a cada execução do laço a gente tem uma inicialização da variável j porque ela está dentro de outro para n mais 1 testes para verificar se j é menor ou igual a n n incrementos da variável j e n atribuições já pode verificar nesse algoritmo é que minha complexidade vai depender do n então se eu tenho duas repetições então faço n vezes n que é n ao quadrado então de forma geral a gente já chega na complexidade do o n ao quadrado fazendo um pequeno teste aqui considerando x inicializado com 0 e n igual a 2 meu tempo de execução ele vai ter que ser aplicando na forma vai ter que ser 2 mais 5n mais 5n ao quadrado conforme o slide anterior que é igual a 32 que é o que a gente pode ver aqui então para i igual a 1 então iniciando i igual a 1 i menor ou igual a 2 que é o meu n sim então para cada valor de i eu faço todas aquelas considerações no meu lucro anterior inicializo a variável de j verifico se j é menor ou igual a 2 incremento x mais 2 faço atribuição para a variável x incremento j mais 1 incremento incremento j mais 1 e atribuo a variável j até o j ser superior a 2 e continuo meu e igual a 2 o mesmo processo e igual a 3 e esse laço vai terminar quando i for maior que 2 quando o meu teste i menor ou igual a 2 for falso então a gente conferiu para um baixo valor de n essa fórmula do tempo de execução obviamente quando for maior o tamanho de n esse tempo vai ser bem maior com base no que vimos até agora tem um exemplo aqui da eficiência de um algoritmo num de operações e função de n a gente vê aqui três exemplos de algoritmos com a mesma finalidade que é calcular a soma dos n primeiros números até um valor positivo n o somatório de i de 1 até n de i então se eu tenho por exemplo n igual a 5 minha soma tem que dar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dá um total de 15 então tem três formas de fazer isso o meu algoritmo 1 ele é o pior deles porque ele tem a complexidade no pior caso de o de n ao quadrado que é o que a gente acabou de ver no exemplo 3 meu algoritmo 2 ele vai varrer de 1 até n o laço e a cada valor de i ele vai somando somando o valor então a complexidade de o de n e mais eficiente ainda eu posso fazer numa simples instrução a soma recebendo n vezes n mais 1 sobre 2 que é a maneira de a gente calcular rapidamente esse somatório que é o de 1 tempo constante melhor ou seja independente do valor de n n pode ser mil 1 milhão qualquer valor de n minha complexidade vai ser o de 1 constante independente do valor de n obviamente esse é o melhor então para valores muito grandes de n faz muita diferença a gente por exemplo fazer uma escolha errada do valor do algoritmo das instruções do meu do meu programa então obviamente como eu já falei para valores grandes de n o algoritmo 1 vai ser muito ruim o 2 razoável e o 3 vai ser excelente o exemplo 4 bem como 5 e 6 são fazendo a análise desse exemplo 4 a gente já viu que duas variáveis são inicializadas variáveis i e soma e o laço for ele vai repetir vai iterar n vezes e durante cada iteração ele vai executar duas atribuições para atualizar as variáveis soma e i então t de n vai ser 2 relacionado a essas inicializações mais 2n atribuições para toda a execução desse laço for no meu caso anterior tinha n igual a 4 e 4 vezes 2 8 mais 2 10 então está ok complexidade assintótica o de n mostra um trecho de um código escrito em c para somar todos os subvetores que iniciam na posição 0 através do uso de laços alinhados então tem um laço externo for na variável i e um laço interno para cada valor de i é executado o laço interno na variável j para fazer a soma desses valores então por exemplo aqui para n igual a 3 tem um vetor hipotético aqui variando de índice de 0 a 2 onde o primeiro elemento no índice 0 é 2 índice 1 é 4 índice 2 é igual a 3 e as operações de atribuição realizadas para n igual a 3 a gente observa que a gente tem nesse caso 7 inicializações primeiro tem a inicialização da variável i e cada variável i inicializa o j e soma mais 9 atribuições dessas 3 variáveis dando um total de 16 operações vamos ver agora qual seria esse termo de execução para qualquer valor de n então os comentários então para a gente chegar nesse t de n antes de iniciar o laço for a gente inicializa a variável i o laço for externo ele é efetuado n vezes e para cada iteração ele é efetuado o laço for interno como eu falei é feita a impressão a gente não está considerando mas é feita e as atribuições das variáveis i j e soma total aí de 3n o laço for externo o laço interno é efetuado i vezes de acordo com aquele j menor ou igual a i para cada i no intervalo de 1 até n-1 com duas atribuições em cada iteração uma atribuição para a variável soma e uma atribuição para a variável j cada vez que eu incremento esse j então somando isso tudo são efetuadas 1 mais 3n mais um somatório de i de n-1 de 2i que vai me dar um total de 1 mais 3n mais n que multiplica n-1 ou seja eu tenho a complexidade o de n mais uma complexidade o de n² como a gente está vendo a propriedade da soma vai vencer tem o pior caso que é o n² atribuições antes de completar o programa o número de iterações não for sempre o mesmo então por exemplo determinar o comprimento de um subvetor mais longo com os números na ordem crescente então dado esse vetor apresentado o meu algoritmo retornaria o que? o comprimento subvetor 1, 3, 8 que é o maior comprimento que eu tenho nesse vetor de números crescentes então esse algoritmo aqui tem umas duas repetições o laço mais externo vai varrendo a variável i de 0 comprimento 1 que eu estou começando agora i menor que n-1 e vou incrementando esse valor de i a cada valor de i eu executo o laço interno então esse meu laço interno ele vai ter alguns índices i1 seria meu índice inferior meu i2 seria o superior para eu saber onde é que meu seu vetor começa onde ele termina minha variável k que é ela que vai ser o índice que eu vou poder comparar os elementos desse meu vetor se esse k é menor que n-1 enquanto esse k for menor que n-1 e o algoritmo conhecido chamado busca binária dado o vetor ordenado eu quero localizar um elemento dentro desse vetor e quero verificar se esse elemento está nesse vetor então eu tenho que sempre trabalhar com três índices primeiro o índice é o índice inferior o último índice é o índice superior e o meio é o índice que fica entre o inferior e o superior e vou verificar se meu elemento consta nesse vetor então se esse meu elemento é igual o elemento do índice do meio então já encontrei o vetor caso contrário o valor já encontrei o valor que eu estava procurando e ele se encontra em determinado índice que é o índice do meio agora se esse valor for menor que o valor do índice do meio então eu vou verificar só os valores que que constam entre o índice inferior e esse índice do meio e assim sucessivamente cada nova busca eu vou desmembrando esse vetor na metade até encontrar então se esse valor é menor que o índice do valor que está no índice do meio eu vou pegar só a porção do índice inferior até o índice do meio e caso esse valor seja superior ao valor do índice do meio eu vou pegar só a porção do vetor que vai do índice do meio até o último índice e assim eu vou diminuindo essa minha busca ou então obviamente o vetor pode não o valor pode não estar nesse vetor então suposições se a chave estiver no meio desse vetor o laço executado somente uma vez já encontra e pronto e se a chave não está no vetor que é quando eu vou demorar mais seria o meu pior caso quantas vezes o laço vai ser executado então primeiro o algoritmo vai procurar em todo o vetor do tamanho n segundo como eu falei ele vai desmembrando em uma de suas metades de tamanho n sobre 2 e terceiro em uma das metades da metade então n sobre 2n 2 elevado a n então ele vai continuando até que o vetor seja do tamanho 1 e o programa termina então minha sequência vai ser n que eu vou procurar no vetor todo depois n sobre 2 só na uma parte num quarto n sobre 2 elevado a n até n sobre 2 elevado a n bom quem é esse valor de n? eu sei que meu último termo da sequência é igual a 1 então eu vou fazer n sobre 2 elevado a m é igual a 1 onde eu tenho m é igual a log de n no pior caso então o algoritmo da busca binária vai me dar uma complexidade assintótica uma eficiência uma anotação o de n é igual a log de n ou seja é um algoritmo muito eficiente além da classificação por complexidade que vimos até então o algoritmo também pode ser serial ou paralelo serial como o próprio nome diz o algoritmo também pode ser classificado por paradigma ou seja pela metodologia ou paradigma do seu desenvolvimento um deles é a divisão e conquista que é um exemplo de um algoritmo muito conhecido de ordenação merge-sort que ele reduz repetidamente o problema em subproblema se tiver um problema grande a gente reduz em subproblema geralmente recursivamente até que o subproblema seja pequeno o suficiente que possa ser resolvido a gente tem também o exemplo da pesquisa binária que é o chamado decremento e conquista que resolve o subproblema e utiliza a solução para resolver um problema maior outra classificação de programação dinâmica que é um método para construir algoritmos para resolver problemas computacionais principalmente problemas de otimização combinatória ele pode ser utilizado para evitar que seja feito recálculo de soluções que já foram anteriormente resolvidas porque ele utiliza uma tabela que armazena soluções de várias subinstâncias na verdade essa programação esse termo na verdade é um planejamento dinâmico porque ele se se aproveita de uma tabela que já tem os valores que já foram calculados então ele se aproveita dessa tabela ao invés de fazer sempre os mesmos cálculos algoritmo guloso ou ganancioso parece um pouco com a programação dinâmica mas as soluções dos subproblemas nesse caso elas não precisam ser conhecidas a cada passo então a cada passo ele tenta resolver o problema fazendo a escolha que ele acha localmente ótima para cada fase sempre querendo encontrar um ótimo global a cada passo tem a programação linear que são métodos usados para otimizar a classificação por campo de estudo ou seja existe n diversos algoritmos adequados para resolver problemas de cada campo da ciência de acordo com o que se necessita então alguns exemplos temos aqui algoritmos de busca pesquisa binária para buscar um determinado elemento no vetor numa série de num conjunto de valores pesquisa sequencial é algoritmo para ordenar como insertion sort selection sort bubble sort merge sort quick sort e vários outros algoritmos de análise numérica por exemplo utilizam métodos de Newton ou Newton-Raphson polinômio de Lagrange de Euler teoria de grafos como por exemplo fluxo de rede coloração de grafos manipulação de cadeia de texto para concatenar ordenar algoritmo para geometria computacional para buscar uma região por exemplo aprendizagem de máquina tem vários a gente tem supervisionado não supervisionado por reforço uma série de algoritmos de criptografia de compressão de dados como sem perda de interpretação de texto então de acordo com a necessidade já vários algoritmos para serem utilizados com as suas com as suas eficiências já 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 descobertas né já sabendo qual a eficiência de cada um algumas rápidas conclusões os algoritmos são importantes em qualquer área de atuação muitos problemas podem ser resolvidos através de algoritmos por isso é importante entendê-los devemos sempre pensar em escrever e implementar algoritmos de forma eficiente principalmente se tiver a possibilidade de o dado de entrada ser muito grande vimos três tipos de notações assintóticas muito úteis para sinalizar a eficiência dos algoritmos de forma lógica a mais utilizada é a notação O grande para análise do algoritmo no pior caso e é preciso atenção para analisar cada caso de forma particular entender as diversas formas de classificação a gente viu classificação de complexidade implementação paradigma e campo de estudo tem várias outras classificações também ajudam a desenvolver implementações mais corretas e de menor custo bibliografia de todas as referências que foram utilizadas principalmente a segunda delas estrutura de dados algoritmos em cima mais mais a segunda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma